Mano, eu tô bem, andando de Audi Tô ao mais de 100, de fuga pela cidade Agora me senta bem, mano, eu tô suave Falam, 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 mas fazem nem a metade Mano, eu tô bem, andando de Audi Tô ao mais de 100, de fuga pela cidade Agora me senta bem, mano, eu tô suave Falam, 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 mas fazem nem a metade As pedras me vejam noturno, corre a uma cota Sua mina me chamando, quer pegar na minha tchaupa Tô com Insta bombando e com cash na minha conta Uns anos, mano, caro, mas não é da tua conta Calma, 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 menina, não é assim Primeiro vem pra cá e passa no meu camarim Calma, 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 nem gosto tanto de link Prefiro old cash e também dou meu feeling Em todo lugar, essas bichas tão me olhando Umas quer me dar e outras já tão me dando E pode me invejar porque, mano, eu tô me fudendo Enquanto me inveja, essas bichas eu tô com medo